Os lances polêmicos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve polêmica no jogo do Grêmio com o São Paulo. Também teve a expulsão do Gansu, jogador do Fluminense, contra o Atlético Paranense. Mas o lance mais bizarro foi esse do Internacional com o Flamengo, que o árbitro veio de costas e deu com o Plata, que caiu estendido no chão. Esse lance foi muito engraçado aí e o Flamengo foi prejudicado e levou o gol do Valencia na sequência. Foi um lance muito curioso. Confira créditos ao Esporte TV. Bora para o vídeo. Dentro de campo. E Cê, está junto com a gente nesse elogio à arbitragem na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em momentos tensos, jogos que valiam contra o rebaixamento. A gente não está aqui falando de nenhum erro gravíssimo de arbitragem. Procede? Boa noite. Boa noite, Barreto, Raed, Alex, pessoal que está em casa. Acho que o momento mais crítico nos últimos tempos foi na 31ª rodada, com um afastamento de sete árbitros. Inclusive, alguns deles já voltaram a atuar. Tem o afastamento do Flávio Souza, que fez vitória e Fluminense. Do Braulo Machado, que apitou Flamengo e Juventude. A gente teve o afastamento também do Ramon Abate, que inclusive tem lances aqui para a gente avaliar, que apitou Palmeiras e Fortaleza, um jogo bastante complicado. Esses árbitros passaram por um trabalho de reciclagem, que a CBF denomina lá, que é o PADA, que é o Programa de Desenvolvimento e Assistência da Arbitragem. A gente está tentando entender como funciona esse programa, o que é feito nesse programa, quais são as atividades, se tem trabalho prático ou não. A gente está tentando entender um pouco, ou se é só um nome bonito lá, que significa o sinônimo de geladeira. Mas fato é que nas últimas rodadas a arbitragem tem passado despercebido, com um ou outro detalhe que não tem influenciado nos resultados dos jogos. Mas na rodada de hoje a gente, como sempre, separou alguns lances aqui, que acho que vale... Deve ter mudado algo, porque eu de verdade, somente com a geladeira, eu acho que não é nada educativo. Eu me colocando no lugar de vocês. Eu errei, fico lá na geladeira. Alex, falou uma besteira hoje, vai para casa descansar. Entende? Até com o seu filho em casa, não tem como. Espera aí, como é que eu vou melhorar? É claro. Na geladeira? Com essa pressão maior quando eu voltar? Alex, falou uma besteira, senta aqui, vamos conversar. Vou te mostrar onde é que você errou, vou te apontar onde é que você pode melhorar, isso é diferente. É, e muitas vezes essa questão da geladeira, do afastamento, é muito mais para dar uma resposta, em função ali de toda a crítica, uma resposta para a opinião pública. Mas o que a gente sempre contesta é o que é feito, qual o trabalho que é desenvolvido, né? Se é só através dos vídeos, se tem trabalho prático ou não, acho que isso é importante que fique muito claro assim, porque às vezes a punição pela punição acaba trazendo mais tensão e aumenta a desconfiança por parte dos árbitros. Mas vamos lá, lances para discutir nós temos, né? Temos. Nem tudo está perfeito. Vamos lá, tem uma cobrança de... Cuidado, hein? Tem geladeira aqui também, PC. Tem? Fregou o bar. Fregou o bar. Fregou o bar. Fregou o barzinho. Boa aí. Tem um pedido de pênalti do Grêmio, PC, para a gente começar. Tem, tem um pedido de pênalti do Grêmio. A gente vai rodar a imagem aqui, né? Jogo apitado pelo Ramon Abate, que eu já havia citado anteriormente. Está indo à geladeira. É, ele tinha voltado já na rodada passada, mas hoje trabalhou nesse jogo. Tem esse lance, pedido de pênalti do... Ah, não pode ser pênalti isso aí não, gente. Ah, não, porque tem um movimento de braço ali. É, então, mas tem um pedido de pênalti do Luiz Gustavo. Retiro o que eu disse. Mas que apesar do movimento de braço dele, Barreto, o que eu quero chamar a atenção, se a gente puder parar na hora do contato, por favor, o braço dele, na minha avaliação, primeiro a distância é muito curta, né? Um chute forte do Soteudo. E o braço do Luiz Gustavo, ele não está totalmente colado no corpo, mas ele está praticamente ali na mesma posição da perna, num movimento que, na minha avaliação, se justifica. Apesar de não estar... Vai, vai. Não, por favor, Barreto. Não, é porque dizer que ele ampliou a área com esse movimento me parece injusto. Eu concordo com você. Mas é que, assim, teve tantos pênaltis marcados dessa maneira, né? E a gente sempre criticava. Por que o jogador tem que fazer, se isso não for movimento, né? Uma posição natural, o que seria posição natural? Eu entendo que seria pênalti se a ampliação fosse no nível aqui que está o braço do Rafinha. Aí, sim, ele está tentando bloquear a passagem da bola, mas ele está com o braço completamente aberto, mesmo tentando buscar um equilíbrio. Aí você tem, pode falar, numa ampliação do espaço do corpo, aumentando o espaço do corpo. Imaginando o Rafinha de frente para o Soteudo. Imaginando essa bola batendo no braço do Rafinha, ou se o Luiz Gustavo estivesse com o braço na mesma posição do Rafinha. Mas, se a gente puder soltar, por favor, a jogada, repare que o movimento, a posição da perna esquerda do Luiz Gustavo, e o braço, exatamente, na minha avaliação, justifica a posição, porque ele acompanha ali o movimento da perna do Luiz Gustavo. Então, não vejo como uma posição antinatural e como uma ampliação. Se ele estivesse nesse movimento, mas o braço completamente aberto, como o tal do Rafinha, a gente poderia falar de ampliação. Portanto, eu considero como uma boa decisão, como bola na mão. Eu estava olhando o replay antes, para ver se poderia ter algo de propósito ou não, mas só que tem um, não sei se é o Cristaldo, ele está vindo de trás. Agora dá para ver o lance, olha. A hora que ele vai cruzar, olha quem está vindo de trás lá. É, ele percebe a bola. É, a bola iria lá, tinha endereço. Mas a molherada não ajuda também, né? Qualquer bola hoje que bate na mão em qualquer situação, já vem todo mundo cobrando e batendo no braço e chamando vários. Eu não concordar que se até mudar, de repente, algo bem definitivo, isso para mim tem sido marcado, e para mim hoje, para mim é pênalti. Mas como disse o PC, está sendo marcado erradamente. Isso, mas assim, aí a comunicação, o PC tem falado outras vezes, é que tem sido marcado de uma maneira que daí você precisa também falar, ó, mas não vai ser assim mais. É que, na verdade, no início da competição, durante a pré-temporada, e foi mensagem na comissão de arbitragem, eles queriam evoluir na questão da interpretação de mão na bola e bola na mão. E para mim tem um lance que ele é muito simbólico, bem no início do campeonato, no clássico carioca, fluminense e vasco, num chute do atacante do vasco, do Verrete, e que tem uma mão do Manuel. Ele ali, muito próximo, ele tem uma mão, o braço não estava colado, e a arbitragem entendeu como bola na mão e passou uma mensagem, olha só, a orientação que foi passada na pré-temporada vai ser seguida no campeonato. Se o jogador estiver numa posição que pode justificar sem ampliação do espaço do corpo, ok, foi uma boa mensagem no início do campeonato. No decorrer do campeonato, tivemos vários lances parecidos com esse, que foram marcados, a penalidade, e a gente sempre discutindo posição do braço, que é natural. Então, acho que quando vem uma decisão, o problema é que o critério não é seguido, por isso que causa tanta discussão. Porque para mim, na avaliação de uma jogada tão próxima, de uma distância curta, e ele está com o braço aqui, não está colado, obviamente, mas está basicamente na mesma posição da perna, ele não amplia o espaço. Só que ao mesmo tempo eu julgo que ele poderia estar com o braço escondido, entende? Porque ele está bem escorado, ele não está em movimento para falar assim. Então, do jeito que ele está... Mas ele não está levando o braço? Não, é nem questão de ser mais ou menos, mas que ele também poderia estar com o braço aqui. Ele até faz esse movimento depois... É porque está perto, a hora que vai bater está muito em cima. Mas avaliando a posição, na minha avaliação, acho que se justifica pelo movimento que ele tinha, e não é aquele movimento de ampliação, levantando, abrindo o braço, como estava do Rafinha, considero como bola na mão, mas melhor seria se esse critério fosse o critério da competição, né? Por isso que causa tanta discussão. O Luiz Gustavo reclamou lá na frente também, queria um pênalti em cima dele, um puxão. Exato, um puxão do Monsalve, a gente vai rodar as imagens aqui. O detalhe é que a falta acabou sendo fora da área, o Monsalve começa agarrando, já lá na intermediária, puxando o Luiz Gustavo pela manga da camisa, depois puxa com a mão direita, depois termina o serviço ali com a mão esquerda, a gente vai ver o último ângulo agora, que ele já vem agarrando desde lá de fora, já teve uma ação primeiro na manga do Luiz Gustavo, depois puxa... Quando a gente foi voltando ali, a gente está vendo o Abate procurando o ângulo, procurando o ângulo, porque ele está tentando buscar uma diagonal, porque o ideal é você ter uma visualização assim com lateralidade para enxergar os dois jogadores, é o que o Amor Abate estava tentando buscar, mas ele ficou encoberto e não conseguiu visualizar. O VAR chamou? Não chamou. E por que interpretou que foi fora da área, é isso? Tem um detalhe aí, realmente ele conseguiu soltar a camisa fora da área, o Monsalve consegue soltar a camisa fora da área, mas no momento que ele comete a falta, na minha avaliação, mesmo com aqueles jogadores ali do lado, o Gemerson e o outro jogador, mas o Luiz Gustavo ia sair na cara do goleiro. Então, mesmo sendo a falta fora da área, na minha avaliação, era passivo de revisão, porque para mim é uma situação clara de novo. Principalmente essa última, né? Essa última, porque o Luiz Gustavo fica frente a frente com o Marquezine, mesmo fora da área, seria para vermelho. Para amarelo, vai no chão. Porque para amarelo não chama, porque para mim é uma situação clara de novo. Mesmo com outros dois jogadores em igualdade de condição ali. A bola estava sob domínio deles, né? Mas no último momento, os jogadores estão ao lado, estão próximos, mas ao lado. Ele ia pegar a bola, será que ele ia chegar lá finalizando? Mas nesse momento aqui, se a gente puder, vamos seguir, vamos pegar a imagem de trás. Quatro agarrão. Eu entendi, eu entendi. Estou na linha de reduzir os fãs e concordo contigo. É isso, pode seguir mais um pouquinho, Monsalvo. Olha só, o Gemerson está ali, está acompanhando e o João Pedro está mais à direita. Agora a gente segue mais um pouquinho, segue mais um pouquinho. A hora que ele sofre a falta, se ele não é agarrado, ele ia sair cara a cara com, na minha avaliação, com o Marquezine, na condição de fazer o gol. O VAR entende como fora da área, talvez deve ter interpretado que a ação não teve impacto ou sustentou a decisão de campo, tem acontecido com isso, menos interferência do VAR. Mas nesse momento aí, olha só, ele está frente a frente. Todas tiveram impacto, ele que quis sustentar, né? É isso, ele continua tentando ficar em pé ali, mas os jogadores estão próximos, mas ao lado. Ele sairia cara a cara com o Marquezine, para mim, era lance passível, sim, de revisão para a situação clara de gol do Luiz Gustavo. Vamos agora para Atlético Paranaense Fluminense, pênalti marcado com intervenção do VAR, né? Pênalti marcado com intervenção do VAR, por isso que a gente sempre fala que não tem matéria exata para lance de mão, porque teve o lance do Luiz Gustavo, e aqui só chamar a atenção que a gente tem só a câmera 1, porque é um jogo que a gente não tem os direitos de transmissão. A gente vai perceber que o braço do Léo Godói também está muito próximo do corpo, mas a diferença em relação ao lance anterior é que no lance anterior a bola foi até o braço do Luiz Gustavo. Aí ele se move na direção da bola. E aqui é o braço que mesmo próximo do corpo, é o movimento dele em direção à bola, e é um pênalti que lembra muito do Otávio na Copa do Brasil, Vasco e Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que o Otávio também está com o braço bem próximo ao corpo e teve uma ação inclinando ali, impedindo a passagem da bola. Aí, para mim, uma boa intervenção do árbitro de vídeo, que recomendou o Klaus, não percebeu em campo também, tem uma questão de lateridade ali, na hora do contato. Repara que, olha só, ele está lá na meia lua, ele se move aqui um pouquinho para a esquerda na hora da jogada do ar, mas fica encoberto porque o braço é lá no... A falta é no braço direito do Léo Godói. Se eu fosse dono... Apesar do braço muito pertinho, ele salta e tem uma ação até a bola. E essa é uma consideração que não vai ter que trabalhar. Se eu fosse dono do futebol, isso aí não seria pênalti também não, tá? Porque eu acho que o jogador está se movendo de uma maneira que ele não tem a intenção de usar o braço, eu sou apegado à ideia de intenção. Só que a FIFA acabou com isso. Eu não sou presidente da FIFA, não sou dono do futebol, não sou eu que decido. Tem que praticar o desapego, Bari. É, é que eu acho que assim, mesmo com as interpretações modernas, é esticar a corda demais achar que o que o Luiz Gustavo fez foi aumentar a área de ação. Aí não. Aí com a interpretação atual, como o jogador vai ao encontro da bola... Por mais que ele vai com a ideia de colocar, às vezes, para pegar no ombro... Aí você tem que avaliar o ponto de contato, né? Mas a bola, para onde ela está indo, né? E a diferença também da distância, né? O tempo que o jogador tem para agir de forma... Para escolher a forma de agir o Luiz Gustavo, é uma distância curta, chute forte. Não tem uma reação ali, na minha avaliação. Agora, essa não. Essa, apesar do braço muito colado, ele tem uma ação até a bola. E essa é uma consideração que tem que ser avaliada pelo VAR em campo, o Klausão percebeu. Mas teve uma boa avaliação ali do árbitro de vídeo que recomendou a marcação do pênalti. Agora o lance que causa mais prejuízo na rodada. Não para essa, mas para as próximas, né? A expulsão do ganso. A expulsão do ganso. Acho que tem acontecido vários lances, assim, durante o campeonato, que a gente está debatendo a questão do rigor da arbitragem, ou se é um impacto no rosto ou não. A gente vai rodar a imagem. Importante dizer aqui, né? Que também é o mesmo jogo, que a gente não tem o direito de transmissão. Então, a gente tem só a câmera principal. O Klaus, ele está muito próximo. Ele vê a ação do ganso. Qual foi a minha dúvida durante a transmissão? Eu acho que é só o VAR que pode trazer e esclarecer se a CBF divulgar o áudio desse VAR, porque ele deve ter analisado por vários ângulos. Se for um empurrão só no peito, essa coisa da área, do jogador tentar fazer o bloqueio para a movimentação do Thiago Heleno, se é uma ação só no peito do Canóbio, eu acho que é um vermelho exagerado. Não vou falar em erro de arbitragem, mas a gente pode considerar uma expulsão rigorosa. Agora, qual foi a minha dúvida aí? É se o ganso efetivamente chega a pegar o Canóbio pelo pescoço. Ele foi muito seguro estando de frente ali. Se ele tem uma ação no pescoço, apertando o pescoço do Canóbio, aí é diferente de empurrão. O Canóbio até sai com a mão. Ele tem uma valorização na queda, sai com a mão ali no pescoço. Se teve essa gravata aí, né? Essa ação com força no pescoço, tentando enforcar, aí sim é lance para vermelho. A questão é que o Klaus está do lado, mostrou rapidamente o cartão vermelho. O Ganso ainda tentou ficar levando um adversário ali. O histórico não ajuda também, hein? E o Ganso é exatamente isso. O Ganso está buscando essa expulsão desde o ano passado. Todo lance diária, ele tem uma ação que é grosseira na marcação. Ele escolhe sempre o melhor cabeceador da equipe adversária. Você pode marcar agarrando, segurando, mas o Ganso exagera sempre. Ele tem exagerado, ele tem cometido, inclusive, alguns pênals que não têm sido marcados, porque ele exagera. A ação dele está sempre com impacto no adversário. Então, assim, com a imagem que a gente tem, se foi só um empurrão no peito, muito rigoroso o cartão vermelho. Se teve ação no pescoço e só com essa imagem eu não consigo identificar, depois analisando a imagem do Varsa e a CBF divulgar, aí a gente chega a uma conclusão. O fato é que o Klaus estava bem em cima e o Ganso é reincidente nesse tipo de ação. Lembrando que não somos detentores de direitos desse jogo, então só podemos usar as imagens que recebemos e as imagens são essas aí. Pensei agora um lance mais curioso da rodada. Não afetou o resultado, mudou o placar, mas enfim, a gente quer entender de você se tem alguma coisa a ser feita quando o juiz interfere, o árbitro interfere na jogada sem tocar na bola. Foi o que aconteceu em Flamengo Inter. A regra tem evoluído em alguns sentidos, acho que uma grande mudança foi a questão do jogo reiniciar com bola ao chão após ter o contato com o árbitro, formar um ataque promissor ou entrar diretamente no gol. Essa foi uma evolução da regra para não ter mais gol de árbitro como do José Assis de Aragão em Palmeiras e Santos há muitos anos. Mas para essa situação onde tem um contato ali, um choque de maneira acidental entre o árbitro e o jogador, a regra não diz que o jogo tem que parar. Nessa situação, ele está de costas, ele está afastando, ele teve o contato com o Gonzalo Prata, com o Gonzalo Plata, mas o jogo não tem que parar. O jogo só para de acordo com a regra quando a bola bate no árbitro. Quando bate no árbitro... O movimento é ao contrário. Plata não está vendo ele e ele está vendo o Plata que ele pode desviar. Isso pode caracterizar infração também não. Mesmo assim, não tem infração. Quando tem esse contato entre árbitro e jogador... Se eu fosse jogador do Flamengo, eu estarei reclamando, lógico, igual ao jogador do Flamengo. Óbvio, porque teve uma interferência ali na movimentação, na ação dele de tentar defender, mas na regra do jogo, de acordo com a regra, o jogo só para quando a bola bate no árbitro, muda a posse e entra diretamente no gol ou forma um ataque promissor. Conseguiu. Caberia bom senso? Não, assim, até tem um lance, curiosamente, na mesma rodada que o Rafael Claus... Não, do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. O Claus tomou um tranco do Nicão, mas foi com muito mais impacto. O Claus foi ao chão e ia ficar, inclusive, incapacitado ali de tomar a decisão. A bola na região do meio campo e ele parou o jogo. Ok. Agora, para essa situação, entendo como decisão correta. Não cabe o bom senso, porque não tem o que a regra pode fazer, até porque é um toque, ele sutil, ele está de costas, ele nem percebeu essa movimentação do Gonzalo Plata e o jogo só deveria ser parado se a bola batesse. Então, PC, aí eu entendo a regra, mas o árbitro impede o jogador do Flamengo de disputar a bola. Sim, mas não tem nada previsto. Olha só, a regra, às vezes, não consegue resolver problemas. Porque, por exemplo, antes, se a bola batesse no árbitro, o jogo continuava. E a gente tinha que rezar para não sair o gol. Foi José de Assis Aragão que fez um gol? José de Assis Aragão, Santos e Palmeiras. E ele, até hoje, conta que o posicionamento dele era para cuidar ali, né? E os árbitros, antigamente, no escanteio, ficavam lá atrás do gol. Não, e o gol foi meio espírita. Muito próximo da trave. Porque ele estava fora. Fora do campo. Ele estava na linha de fundo, né? Em cima da linha, ele dá um passinho. Na linha de fundo, só que fora do gol, claro. Fora do gol. O árbitro não vai ficar dentro do gol. E era um posicionamento que a gente, que os árbitros da... Você lembra o jogador? Não vou lembrar. Oi? Você lembra o jogador? Alguém chutou para fora. Eu acho que o Jorginho, acho. A bola é para fora, Jorginho. Acho que o Jorginho. Aí a bola bate no Aragão, pega o efeito louco e entra. E entra no gol. Caraca. Não se totalmente... Entra. Nunca foi estudado para falar assim. Aí, aquele bafafagno, o que faz? E ele gol, ele corre para o meio. Agora, a regra de Corpo Estranho. Não tinha o que fazer. Agora, a regra de Corpo Estranho é o jogo. A regra, nesse caso, não tinha elementos. Está vindo na minha cabeça agora. Porque vamos supor. O que aconteceu de ser de propósito? Mas vamos dizer que uma jogada de perigo, você vai lá, você... O árbitro assim, se fosse a regra para marcar a falta, né? Poderia ser usado de maneira... Na malandragem, né? Mas o lance foi em 1983. Foi mesmo o Jorginho. O Jorginho. Santos e... Vai procurar na internet. Vai procurar na internet. Santos e Palmeiras, o Aragão sai correndo para o meio, né? Justificando que não tinha nada a ver. E ele falou que estava se posicionando ali, porque tinha muita garra-garra na área. Estava tendo cotovelado. E era um posicionamento que os árbitros adotavam. Eu, quando comecei lá na VARES, lá em 91, cheguei a me posicionar ali em algumas maneiras. Mas aí o jogo vai evoluindo, vai ficando muito rápido. A gente tem que ficar cada vez mais fora da área, até para sair rápido para uma próxima etapa do jogo. Nunca fiz gol, mas já tomei bolada e rezei muito. Já tomou caneta? Mas como o anjo da guarda estava de plantão ali, não saiu gol nos meus jogos. Tem que chamar o PC para a toalhada para ele fazer um golzinho. Verdade. Muito obrigado por mais essa participação no Troca de Pasta. Maravilha. Boa sequência para vocês. Valeu, valeu.